Esta manhã, queira-se pelas 11 horas e meia para a penúltima fila do autocarro 746 de Carrisveria António Costa, o primeiro-ministro, sentado ao lado da mulher. A dirigir-se para o Marquês de Pombal, o governante queria mudar a sua morada a uma loja do cidadão. Recentemente, mudou-se de Sintra para um apartamento em Benfica, na rua Cláudio Nunes. Antes, tinha numa vivenda. Durante uma chamada telefónica realizada a bordo do autocarro que circula entre a da Maia e o Marquês de Pombal, Costa manifestou essa intenção. Viajou sempre sem segurança e acompanhado pela mulher? Fernanda Tadeu. A mesma notou. Autofone? Já nem me lembro da última vez que andámos de autocarro. Conta a sábado. Autofone? A mulher do primeiro-ministro afirmou ainda que ia descer à Avenida da Liberdade mas logo de seguida, foi alertada por outro passageiro de que o autocarro não ia até à Avenida da Liberdade. Por isso, o casal saiu em São Sebastião, na zona do Centro Comercial El Corte Inglés. Antes de abandonar o autocarro, houve ainda tempo para Costa trocar palavras com um conhecido e com uma idasa. Sr. Primeiro-ministro, quer desejar-lhe um bom ano? Afirmou a senhora.